Se o dia tem o sol, a noite tem chuva de luz Mil estrelas passeando entre leões Se todo dia o céu inventa o mar com o seu azul Faz da praia uma ilha de saudade Se todo tempo tem estação, paisagem num lápis de cor Tem gotas de lua na caixa de sonhos Tem cheiro de fruta ao luar Tem gosto de vinho bom Alegria pra quem cantar Com a voz clara de um novo dia que vai chegar Alegria pra quem cantar Se todo dia tem estação, paisagem num lápis de cor Tem gotas de lua na caixa de sonhos Tem cheiro de fruta ao luar Tem gosto de vinho bom Alegria pra quem cantar Com a voz clara de um novo dia que vai chegar Com a voz clara de um novo dia que vai chegar Com a voz clara de um novo dia que vai chegar Com a voz clara de um novo dia que vai chegar Obrigado.